Então vamos lá, aí aqui é o seguinte, eu já apontei para o HTML e o endereço que eu quero que ele abra o arquivo que vai conter o relatório, beleza? Aí eu vou voltar para o modelo aqui, onde eu estou seguindo a estrutura, né? Esse if, daqui a pouco eu falo dele, porque nesse exemplo de relatório eu dei a opção tanto para criar relatórios em PDF, tá? Quanto relatórios HTML, então nós temos as duas opções, o nosso sistema também, como é um sistema completo, vai ter essas duas opções Aqui eu tenho as chamadas para poder carregar o Doom PDF, que é a nossa biblioteca ali na qual nós vamos trabalhar, então tranquilo Para carregar o Doom PDF eu preciso voltar um diretório, porque eu estou dentro da pasta de painel, certo? Depois que eu voltei um diretório eu caio aqui, em Doom PDF Aí dentro de Doom PDF ele está falando que tem um arquivo chamado autoload.inc.php Procede? Ó, procede Então perfeito Esse mesmo caminho que eu tinha lá, é o que eu preciso ter aqui Então você sempre, para instanciar o Doom PDF, tem que fazer a requisição desse autoload, tá? Se a sua estrutura de pasta no sistema que você estiver trabalhando foi igual a essa minha, eu estou aqui, ó Vamos analisar pela pasta, que fica um pouco mais fácil, tá? A raiz do meu projeto é esse, eu estou dentro do painel em igreja, trabalhando aqui, ó Ah não, perdão, esquece isso, eu estou dentro do relatório, tá? Fica até mais fácil você seguir o que eu fiz Vai na raiz do seu projeto e cria uma pasta relatório, pronto Aí você vai estar dentro dele, você tem que voltar um diretório e entrar no Doom PDF É o que eu fiz ali, quando eu voltei um diretório e entrei no Doom PDF, eu encontrei o arquivo autoload Ótimo, eu tenho que instanciar ali dentro duas classes para poder trabalhar A do Doom PDF e a do Options A do Options porque eu preciso habilitar a possibilidade de utilizar recursos do Bootstrap e recursos de imagem, tá? Todos os relatórios vão ter isso aqui Então não tem nada aqui que eu esteja explicando que seja específico do relatório para membros A única coisa que é específico do relatório para membros é esse nome que está no final aqui Que é o nome da chamada dele, que vai ter que alterar de um para o outro Então depois nós vamos criar algo até mais genérico aqui para nós podermos trabalhar Agora o seguinte, nós temos então a primeira chamada dos arquivos do Doom PDF A próxima aqui é definir a inicialização dessa classe e as informações dela Eu vou pegar aos poucos que fica até mais fácil para eu poder explicar para vocês, tá? Isso aqui vocês vão ficar como base para todos os outros relatórios Para instanciar a classe do Doom PDF, você cria uma variável qualquer Eu chamo de Options porque ela vai receber a classe Options E aqui eu passo um parâmetro chamado isRemoteEnable, tá? Como True, para que ele possa habilitar esses recursos remotos Para que eu consiga instanciar tanto o Bootstrap quanto imagens dentro do meu relatório E aonde eu inicializo tudo? Quando eu chamo a classe do Doom PDF Então eu passo para uma variável chamada PDF A classe do Doom PDF e injeto nela as opções que eu acabei de habilitar Todos os relatórios terão essa mesma estrutura aqui, ok? Beleza! Tendo feito isso, eu já posso começar então a utilizar o Doom PDF Aí é o que eu fiz aqui, ó Eu comecei então definindo tamanho do papel Está tudo comentado, tá? Forma que eu vou fazer o carregamento Então eu vou copiar essas outras opções aqui Que compõem o restante das configurações necessárias para gerar o relatório E explico para vocês Aqui nós vamos definir com o Set Paper O tamanho do papel, tá? Nesse caso pode ser uma 4, pode ser uma 3 Pode ser também, se você quiser aqui, ó Tiver mais paciência e quiser ver outros tamanhos Tamanhos Lembra que tinha um blog aí? Tamanhos do papel de um PDF Que explicava assim detalhadamente Essa condição de tamanhos aqui do papel, tá? Não sei se de fato é esse aqui Mas sempre que eu preciso Aí, ó, é esse Eu procuro, eu pesquiso ali E aí eu tenho essas instruções Então ele me fala aqui, ó O tamanho que você pode jogar para o A1 O tamanho que você pode jogar para o A2 É claro que se eu colocar A1, A2, A3, ele vai encontrar, tá? Mas existem tamanhos também que podem ser feitos de forma personalizada Então, passando esse array Eu não fico limitado a colocar um A4, um A5, um A3 Eu posso passar um tamanho específico, né? Esse tipo de relatório, para ser sincero, que nós vamos gerar aqui A maioria deles vão ser com folha A4 Mas não todos Eu acabei de lembrar que não todos Porque nós vamos ter, por exemplo, o relatório da carteirinha A carteirinha eu quero ela menor Então a carteirinha do membro Ela geralmente tem um tamanho de 9 cm por 5, tá? 9 de largura por 5 de altura Então eu não posso usar aqui um A4, um A3 Então vamos ter que definir, setar um tamanho para ela Isso vai ser nas aulas um pouco mais para frente Aqui ele está na posição retrato Mas poderia ser também landscape Onde ele ficaria em paisagem, tá? Por exemplo, quando eu fizer o... Se eu fizer aqui, não sei se vai ter Se der tempo, eu faço um modelo de certificado também Aí o certificado igual no meu portal Quando você tira lá e conclui o curso Ele fica em landscape, tá? Então é A4 landscape Mas a maioria dos nossos relatórios serão aqui em retrato Na próxima aula eu falo mais sobre esses outros aqui Mas isso aqui praticamente não vai ter alteração nenhuma Mas a gente vai ter alteração de já E também vai ter alteração de covid E a gente vai ter alteração de covid E a gente vai ter alteração de covid E a gente vai ter alteração de AIDS E a gente vai ter alteração de covid Porque se eu fizer, tem tipo de covid Estamos aqui em畔ії E a gente vai techa E aí C knew